Música Solidariedade, solidarity A solidarité, solidariedad Solidariedade, solidarity A solidarité, solidariedad Música Minha fada é fonte, é o que se faz Leção que morre no rapaz Não há mais fronteiras diferenciando Na necessidade humana Solidariedade, solidarity A solidarité, solidariedad Solidariedade, solidarity A solidarité, solidariedad No coração somos um só país In our heart we are a community Tão eterno, não é só um cancer, bem Em nosso coração somos um só país Solidariedade, solidarity A solidarité, solidariedad Solidariedade, solidarity Na solidarité, solidariedade O amor se comunica sem palavras We don't need a word to love Na culpa desse amor Águas sem palavras Anyone can understand Solidariedade, solidarity Na solidarité, solidariedad Solidariedade, solidarity Na solidarité, solidariedad Solidariedade, solidarity Na solidarité, solidariedad Solidariedade, solidarity Na solidarite, solidariedade E aí